Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo para vocês no canal Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos e também se inscreva no canal Feito isso então bora para o vídeo Que você escreveu no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau.